Bom dia a todos, então eu estou iniciando a sessão da sétima Câmara Jogadora de 13 de julho de 2023. A gente inicia a sessão, só o repartir aqui, pensar um pouquinho para iniciar, a gente vai iniciar a sessão pelo OEM 4131385 de Cabum Comércio Eletrônico, a relatora doutora Maria Anselmo, um segundinho só, deixa eu parar com uma cornetinha que está aqui do lado. Eu vou gravar a sustentação oral do doutor Tiago, só... Tiago de Melo... Ok... Vou iniciar os debates... Ok, então a doutora Maria Anselmo nos apresenta os autos, por favor... Para a gente passar para a sustentação oral. Pois não, presidente, bom dia a todos. Trata-se de recurso ordinário pela contribuinte Cabum Comércio Eletrônico contra a decisão que julgou procedente OEM. A infração é acreditamento indevido do ICMS, no período por lançamentos extemporâneos, no campo 57 das dias, nos meses de janeiro a maio e julho de 2016, de notas fiscais de aquisição de mercadorias com a finalidade de uso e consumo do próprio estabelecimento. Trata-se de material de embalagem para condicionamento no transporte das mercadorias comercializadas. Então, a doutora foi devidamente notificada, apresentou defesa tempestiva de folha 1937, plegando em síntese que opera no setor de e-commerce e que para a entrega de seus produtos precisa contratar serviços de entrega que exigem embalagens, embalagens previamente especificadas para que não ocorra avaria nos produtos. Alegra que as efetivas vendas de mercadorias só ocorrem após o recebimento eficaz pelo cliente, pois se ele recusar a receber a mercadoria por avarias na embalagem, não há venda. Alegra que, de acordo com a decisão normativa CART, 1 de 2001, os materiais de embalagem do presente auto de infração são insumos e não materiais de uso e consumo, dando direito ao crédito, prevendo assim ser cancelada a cobrança também de acordo com este fundamento e que a Constituição Federal reza que o imposto devido na operação de entrada seja compensado com aquele devido na operação de saída. independentemente da qualificação da mercadoria e da legislação paulista, faz exatamente ao oposto quando estrange a não-cumulatividade. As mercadorias aqui supram diversos requisitos. Alegra ainda a resposta à consulta tributária nº 7.641, de 2015, possui elementos extremamente semelhantes ao caso em análise, mas com conclusão totalmente diversa da resposta à consulta em 19.723, de 2019, feita pela impugnante, e que, mesmo que se argumente que o entendimento acima tenha sido modificado pela CEPAS em 2018, o auto de infração deve ser anulado, pois os fatos geradores objetos do lançamento são de janeiro, maio e julho de 2016, época na qual o entendimento do Fisco Estadual era pela legitimidade do crédito. Por fim, fala que, ainda que se adimita a incidência de juros sobre a multa, não seria possível a exigência desse juros, a partir da data da lavadora do auto de infração, mas somente a partir da definitividade do lançamento tributário, o que só ocorrerá ao final deste processo administrativo, quando, então, efetivamente passaria a se configurar a mora em relação à multa e que a aplicação do juros sobre a multa está acima da taxa SELIC e que é ilegal. A fiscalização se manifesta nas forças 318 a 324 e a decisão da primeira instância julgou procedente o lançamento sem prejuízo do recolhimento e das multas impostas. Interpôs o recurso ordinário para a reforma da decisão. Houve protesto por apresentação oral, as forças 241 e 371, e a representação fiscal apresenta suas contas visatórias ao recurso ordinário pela contribuinte. O processo foi distribuído para esta sétima Câmara deste Tribunal de Impostas com voto proferido pelo presidente e juiz relator, doutor Inácio, deu provimento ao recurso ordinário e interposto pela contribuinte autuada, reconhecendo a omissão da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para o julgamento, para complemento do julgado. A contribuinte juntar os autos de petição com laudo é pericial e o juiz julgador de primeira instância proferiu a decisão mantendo o alto de infração sem prejuízo da multa. Interposto o recurso ordinário, o contribuinte requer a reforma da decisão. Houve admissibilidade do recurso por ter encontrado os pressupostos legais e a protesto por sustentação moral, as folhas 437 e 435. A representação fiscal apresenta suas contras-razões e é o relatório, presidente. Aqui, obrigado. Doutor Tiago, tem 15 minutos para a sustentação. Desculpa, uma dúvida só. A página do debate para vocês já aparece nos processos? Para mim aparece a verificação de quórum ainda. Olha, para mim é que a página é diferente, né? Como presidente, eu iniciei os debates, inclusive. Já está com o debate iniciado desse voto. Será que se você recarregar a página? Eu vou editar o voto. Ok. Alexandre, você quer esperar ou posso... O doutor Tiago, pode... Pode continuar, pode continuar, que eu vou... Doutor Tiago, o doutor pode iniciar a sustentação oral em 15 minutos. Fique à vontade. Perfeitamente. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas, em primeiro lugar. Senhora relatora, senhor presidente, em nome de quem, convimento todos os demais aqui presentes. Caro colega da representação fiscal, também doutor Henrique. Bom, eu vou concentrar minha sustentação oral em quatro pontos primordiais. A primeira delas é uma situação processual, já muito bem avançada e detalhada pela senhora relatora. O segundo ponto é uma progressão específica com relação às contrarrazões e à diligência da PGE para tratar de concomitância, uma possível concomitância. Segundo, terceiro ponto, as nulidades que ainda permeiam na decisão. E no quarto ponto, enfim, o mérito efetivamente. Então, essa é a estrutura da minha apresentação de hoje, muito brevemente. Então, diretamente ao ponto um, que é a situação processual. Bom, efetivamente, nós estamos no segundo recurso ordinário, tá? Quando houve a primeira decisão de primeira instância, com redundância, mas é exatamente isso, houve a atribuição de recurso ordinário, foi distribuído também para a sétima câmara, para a relatoria da conselheira juíza, em verdade, Maria Alice Forgione. Ela teve julgamento, eu fiz tentação oral naquela oportunidade, ela deu provimento do recurso ordinário, reconhecendo a possibilidade de acreditamento desses materiais em face do processo, não produção, né, mas o processo de toda a comercialização, o processo econômico do cabum. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. é preciso analisar este processo de acordo justamente com o que faz o cabum. Só assim será possível entender a função desses materiais de embalagem em todo o processo, tá? E foi assim que entendeu a relatora, na época, Maria Alice. O processo saiu em vista justamente para o presidente, que ainda era do doutor Inácio, acabou, teve perda de mandato, né, foi justamente a troca de ano, o processo foi redistribuído, e aí sim, para o presidente Inácio, que acolheu o recurso ordinário, mas não pelo mérito, e sim pela preliminar de nulidade, porque entendeu havia omissão na terceira primeira instância. Então, só esse adendo que eu gostaria de colocar. E omissões, diga-se de passagem, que eu vou colocar, que continuam ainda na decisão, a nosso ver, com todo o respeito, daquilo que foi feito. E o que aconteceu entre essa primeira decisão e a segunda desde a primeira instância, né? E aí eu vou passar para o meu segundo ponto, que é a possível concomitância, que efetivamente não existe na nossa análise, mas que a procuradoria colocou em sua contra-razões e é um ponto importante a chamar a atenção dos senhores aqui, tá? Fomos juntados um laudo pericial numa ação anulatória que existe, interposta pela recorrente antes da lavratura do alto de infração, tá? Então existe uma ação anulatória para a discussão do direito a este acreditamento em geral de embalagens decorrente da solução de consulta que ela fez em 2019, porque o recorrente, ele apresentou consulta em 2019 justamente porque existiam, na época, especialmente em 2015, 2006, orientação no sentido que era possível acreditamento desses materiais. Então ele ajuizou, existem cinco soluções de consulta favoráveis nesse sentido, ele ajuizou a própria solução de consulta e aí ele foi desfavorável. Então por conta disso, na época não foi o nosso pitório que patrocina essa ação, entrou com a sessão anulatória em 2019 para discutir em tese essa questão. No entanto, houve a apropriação do crédito, como muito bem relatado, e houve a lavratura do alto de infração. E esse alto de infração que é julgado neste momento. Então eu gostaria de chamar primeiro ponto, não há concomitância de julgamento, não há o mesmo pedido, não é o mesmo objeto. Se eu for olhar para a causa de pedir, eu vou discutir a possibilidade de acreditamento de embalagem, mas o pedido não é o mesmo. A autoinfulação nem existia na época da ação anulatória. Caso se interpretasse desta forma, nunca, em qualquer alto de infração, uma vez que era uma ação judicial, a empresa ficaria proibida de se defender em qualquer alto de infração futura que ocorresse. Então, não é uma ação anulatória discutindo com o objetivo e o objeto de desconstituir este alto de infração. Não é isso que se trata. É uma ação anulatória prévia, decorrente de uma consulta realizada na CFAZ, que foi negativa, para discutir o direito de acreditamento, e não a desconstituição do alto de infração e essa cobrança que está aqui. Não existe liminar para vincular a alto de infração, não existe depósito desses valores do alto de infração. Esses valores do alto de infração não têm nada a se relacionar com, não é discutido efetivamente essa alto de infração na ação anulatória, então são processos que caminham independentemente. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer na nossa visão, que não há concomitância e o processo está apto a ser julgado na sua integridade. Então, o terceiro ponto é voltar nas questões de nulidade, porque a segunda, a segunda, a primeira instância, objeto deste recurso ordinário, ainda assim deixou de se manifestar, principalmente pelo laudo técnico produzido, afirmando que são materiais, esses materiais de embalagem são materiais intermediários, fazem parte do produto final, eles não voltam à empresa e sem eles não é possível a venda. O laudo fala exatamente isso, que é exatamente o que é defendido no processo. Não é uma sacolinha de supermercado, e isso vai ter vários julgados nesse sentido, não é, é completamente diferente. É uma balagem de acondicionamento para permitir que seja realizada a venda. Sem isso, não existe venda. Simples assim, porque não existe loja física. É essa particularidade que eu quero sensibilizar aos senhores. Ninguém vai na loja do Cabo, no shopping e compra com produto. Todas as vendas são via internet, em que deve ser garantida a entrega íntegra daquele produto, são produtos sempre vinculados à tecnologia, são sensíveis e, por isso, necessitam de transporte próprio, transporte adequado e transporte específico. E aí, senhores, eu não quero me alongar muito, eu só quero projetar, com sua licença, presidente, um slide que eu ilustro essa questão. Os senhores já enxergam? Eu ilustro essa questão e foram trazidos todos os contratos mostrando o que precisa ter nessas embalagens para que seja possível o transporte e possível a entrega. Existem contratos com todas as UPS, com os Correios, existe ata notarial juntada no processo mostrando como que se dá dentro do galpão do Cabo, como que se dá o processo de embalagem, o procedimento de embalagem, ou o que foi primeiro, o que foi o plástico, como que faz o condicionamento. Aqui estão projetando essas bolsas de ar, mostrando para que o produto, placas de computadores, celulares, eletrônicos em geral, não sofram avarias durante o transporte. e aqui existem algumas outras fotos ilustrativas nesse sentido. E olhando para isso, que nós chamamos a atenção para decisões do próprio Tite relacionadas a essa questão. E mais do que isso, e aqui eu trago várias, estão todas no recurso, não vou alcançá-las aqui nesse momento, mas existem várias decisões concomitantes ao período autuado. E nesse ponto, eu gostaria de abrir um parênteses sobre o artigo 24, da Linde, que a gente também invoca aqui, que na época era muito tranquila a aceitação desse acreditamento. Então, isso precisa ser observado, que era a orientação da Secretaria da Fazenda naquele momento. E, já partindo para o final, tentando trazer essas questões para os senhores, eu trago uma recente consulta tributária de 2022. Eu abri o site aqui, também, na verdade, eu abri diretamente no site, em que foi analisada uma situação extremamente parecida com caixas de papelão. Que foi a aquisição de caixas de papelão por um fabricante de diversas outras, diversas outras, dos produtos. Por exemplo, aqui tem no item 2, torneira, ralo, engate, tubo, bolso, ou seja, mostra que a caixa de papelão não vem do fabricante daquele produto inicial, tal qual ocorre com os produtos do cabo 1. E que, por exemplo, o celular da Apple tem a caixinha da Apple, o celular da Apple, por exemplo. E existe uma outra embalagem para proteger essa embalagem do produto que vem da fábrica. Então, a situação aqui é a mesma, de fato. E lá no item 11, eu vou baixar só para a gente chegar. Assim, respondendo objetivamente à questão formulada, uma vez que as caixas de papelão integram o produto final efetivamente fabricado pelo consulente, tenta, assim, participar diretamente do processo produtivo, haverá direito à apropriação do crédito. Porque ele fala ao longo, inclusive, protegendo os créditos temporâneos, que é o caso que procede nesse processo. porque ele entende que, uma vez eu adquirindo esses bens, eu preciso fazer a embalagem adequada para propiciar o transporte, permitir que seja realizada a venda efetiva. E essa embalagem vai com o produto de uma forma que integram, ou seja, ela não volta, não é uma embalagem que é reaproveitada, é possível o direito do acreditamento, afastando, assim, como material de uso e consumo, justamente no caso dos autos. É uma solução, uma consulta extremamente recente nesse processo. Então, eu gostaria de só concluir recapitulando esses quatro pontos que eu falei muito rapidamente, perdão pela velocidade, mas o primeiro deles é a ausência de concomitância. Existem também precedentes, até pelo doutor Inácio, achei que ele fosse, daqui eu peguei um processo que ele jogou, entendendo que não há concomitância nesses casos, que é o AIM 3096866, e tem um outro AIM também, o 3033305, afastando a questão de eventual concomitância nessas situações, como eu expliquei. Ponto dois, ainda existem as nulidades, porque não foi analisado o laudo perencial apresentado, não foram analisados os artigos do Código Civil sobre a tradição e efetivamente a questão do processo do Acabunca totalmente particular. E aí, partindo com relação ao mérito, muito vinculado, essa falta de análise da questão de primeira instância, a análise efetiva daquele processo apresentado. aqui estamos, a decisão, a impressão que se dá da questão 2, por enquanto, a nossa visão, com todo respeito, foram em tese, em tese, material de embalagem é uso e consumo, ponto. Sim, é verdade, mas não para esse caso, porque esse caso é diferente, esse caso precisa ser analisado, qual que é o processo, como que se dá a venda, qual que é a implicação de você entregar um produto com avaria, ou seja, se o produto está com avaria, se a embalagem estiver rasgada, por exemplo, caixa de papelão que estiver rasgada no final, o produto é devolvido, ou seja, não existe a venda, a venda não se efetiva, o objetivo da empresa não se conclui se há problemas com a embalagem, então é isso que precisa ser analisado pelos senhores e por fim, trazendo a solução recente de consulta do ano passado. Então, senhores, é isso que eu gostaria de falar, eu fico totalmente à disposição dos senhores para qualquer dúvida que se faça necessária, muitíssimo obrigado. Ok, doutora Marianção, pode proferir o voto. Ok. Obrigada, doutor Tiago, pelos esclarecimentos, eu passo então ao voto. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo contra-ambiente autuado contra a decisão de primeira instância que julgou o procedente o AIM. Do exame do presente apelo ordinário, verifica-se que o mesmo está devidamente revestido dos requisitos mínimos de admissibilidade exigidos pela legislação que reage ao processo administrativo tributário, motivo pelo qual eu conheço o recurso e passo ao seu julgamento. Já de forma preliminar, tenho que considerar que, conforme mencionado pela própria recorrente, há em andamento uma ação judicial declaratória de número total ajuizada em face da negativa da resposta à consulta tributária número 19.723.2019 para que fosse reconhecida a ilegalidade da negativa ao direito de aproveitamento de CMS incidente nas aquisições de embalagem. Peço astro. Onde alega a recurrente que não possui o mesmo objeto do presente AIM, até porque a referida ação é anterior à laboratora deste AIM. Diante de tal informação, a representação fiscal converteu o processo em diligência, encaminhando os autos à douta Procuradoria-Geral do Estado para manifestar se a matéria discutida nas esferas judicial e administrativa é coincidente ou não. Folhas 749 a 481. Assim, a Procuradoria Fiscal do Estado se manifestou às folhas 494 e 4495 informando que a matéria do processo administrativo em epígrafe coincide com a demanda judicial a qual aguarda julgamento do recurso de apelação interposto pela parte contribuinte. O artigo 30, parágrafo 1º da Lei 13457 de 2009, assim prevê. Aí eu menciono, então, o artigo 30. Assim, da análise dos presentes autos, assim como confirmado pela própria Procuradoria do Estado as folhas 494 e 4495, ao contrário do que alega a contribuinte e recorrente, a matéria aqui em discussão é a mesma discutida na ação judicial declaratória de número tal, devendo ser reconhecida a concomitância entre a discussão no processo administrativo e no processo judicial, o qual prevalece sobre o administrativo e caracteriza a renúncia de existência ao direito de litigar na esfera administrativa, no termo do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 347 de 2009, conforme citado assim. Porém, com relação a alegações da recorrente quanto à ilegalidade da aplicação dos juros em patamares superior à taxa selic, assim como manifestado pela própria representação fiscal, como se tratam de fatos geradores anteriores a 1º de novembro de 2017, entendo que deve ser aplicada a metodologia da súmula 10 de 2017, revisada deste Tribunal de Impostos e Taxas, que cancelou a súmula 8 deste mesmo colegiado, conforme o novo texto que abaixa o transcrevo. Os juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e multa exigidos em autos de infração estão limitados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, incidente na cobrança dos Tributos Federais, revisada em 9 de 6 de 2022. Assim, e por tais fundamentos, voto pelo conhecimento parcial do recurso ordinário interposto pela contribuinte autuada Cabum, Comércio Eletrônico SA, à vista da concomitância judicial e administrativa da matéria, determinando ainda a remessa dos autos da Procuradoria Geral do Estado, conforme previsto no artigo 30 parado 1º da Lei 13.417-2009, conhecendo e dando parcial provimento exclusivamente para limitar os juros aplicáveis ao montante do imposto e multa das exigências fiscais, objetos do AIM à taxa Selic. É como voto, presidente, coloco a apreciação dos meus pares. doutora Marcelo, só um detalhe, a doutora colocou que conhece o recurso diário e embaixo colocou o conhecimento parcial. Tendo conhecimento parcial, ia pedir para a doutora reabrir a edição do voto para que lá na seleção coloque conhecimento parcial, que está conhecido integralmente. Ah, perfeito. Eu vou aplicar aqui a edição do voto. Perfeito, bem observado, doutora. Por favor. Bem, os debates estão abertos, se alguém tiver algum questionamento, algum... só um comentário, só uma pergunta rápida, o... falhou um pouco do som na hora que o doutor estava fazendo a SO, ele só alega que não haveria concomitância por qual motivo, doutor Thiago? Me falhou um pouco o som e eu não entendi. claro, a nossa visão é o seguinte, essa anulatória prévia, ela foi ajuizada em 2019 decorrente da solução de consulta apresentada pelo Cabum. Ela trata da questão em tese justamente no âmbito da solução de consulta. Posteriormente a isso, um ano depois, foi lavrado a autoinfração para o glógeno dos créditos, então, a autoinfração não é objeto da ação anulatória. na nossa visão. O pedido não é da constituição do autoinfração, o pedido é reconhecimento dos créditos. Então, a diferença de pedido, por conta disso, entendemos que não há concomitância entre os processos. Entendi. É que eu não tinha entendido direito qual era o motivo da alegação, mas, doutor, o artigo 30 trata em duas situações. Quando ele fala de não impedir a propositura da ação, a laboratória não impede a laboratória da autodifração, ele trata da matéria no momento anterior ou posterior. O paráfone primeiro fala o seguinte, a propositura da ação judicial importa a renúncia ao direito de litigar no processo administrativo ou desistência. Desistência e renúncia são momentos diferentes. Se é desistência, eu já tenho autodifração, a ação anulatória tem o objetivo de anulação daquele ato de iniciativa, daquele lançamento. no caso de renúncia de desistência é esse momento posterior, mas o de renúncia ele é anterior. Então, eu já tenho a ação discutindo o direito. O autodifração vem, um momento depois, lavrado com base exatamente no direito que eu discuto. E é por isso que ele impediria a lavratura da autodifração caso houvesse o depósito. vocês não depositaram o valor discutido, né? Não, não houve depósito. E aí, sendo assim, não deveria ter multa, né? Então, aplica, doutor. É, há incidência, sim. Tá, entendi. Agradeço o esclarecimento. Obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Então, vou encerrar os debates. E vou verificar o quórum. Iniciando a votação. todos votaram. Encerrando a votação. o processo aí em 413-1385 de Cabum Comércio Eletrônico Acima. O recurso ordinário foi conhecido parcialmente e parcialmente provido nos termos do voto da doutora Maria Anselmo. Agradeço a presença do doutor Thiago. Muito obrigado a todos. Desejo um ótimo julgamento. vou passar agora para o processo 414-2355 Caso de Logista Atacadices Materiais de Construção Limitada que é de minha relatoria. O doutor Walter nos acompanha na sessão? Sim. Ok. Eu vou apresentar os autos doutor Walter. Bem, deixa eu gravar a sustentação oral aqui antes. um segundo só. Walter Samara Engravei a sustentação oral. Bem, o o auto de infração tem três infrações, né? A primeira é deixar de escriturar notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadorias no estabelecimento referente a operações tributadas, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. O item dois é deixar de pagar o ICMS decorrente de operações omitidas ao fisco apuradas com fundamento no artigo 509-A do RICMES, uma vez que restou comprovada a existência de entradas de mercadorias não registradas no livro fiscal próprio. E o item três, deixar de emitir notas fiscais eletrônicas antes de iniciada a saída de mercadorias do estabelecimento referente às operações não tributadas, sendo que os valores foram apurados nos termos do inciso nove do artigo 509-A do RICMES. Foi apurada diferença nas saídas por meio de confrontação da quantidade de mercadorias declaradas no estoque inicial de cada período somadas das compras efetuadas constatou-se que os valores foram maiores do que a soma das vendas com o estoque final declarado, comprovando que as saídas das referências de mercadorias foram realizadas sem emissão dos respectivos documentos fiscais. O RICMES não foi cobrado nesse caso por tratar essas mercadorias sujeitas ao regime de ST. A autora apresentou a defesa, o auditor fiscal da Receita Estadual apresentou a manifestação fiscal, o julgador fiscal converteu o feito em diligência ao nível fiscal de cobrança, houve o retorno de diligência do nível fiscal de cobrança, a representação fiscal emitiu parecer, manifestando sobre a diligência, a autora apresentou petição, também se manifestando sobre a diligência, a decisão de primeira instância de gol procedente o AIN, em face da decisão de primeira instância, a autora apresentou recurso ordinário e no recurso ordinário a autora alega que deve ocorrer a absorção da multa do item 2 pela multa do item 1, este já quitado, a multa do item 2 seria excessiva e não teria proporcionalidade nem razoabilidade, o valor do imposto devido ao item 2 deveria ser reduzido pelo valor do imposto que poderia ter se creditado no item 1, o item 2 do parágrafo 3 do artigo 517 do RICMIS veda a aplicação cumulativa das penalidades dos itens 2 e 3, a multa do item 3 é confiscatória, a multa do item 3 deveria ser de 80% do valor do imposto ao invés de 50% do valor da operação, mesmo com a benessa da redução do 50%, deve ocorrer a redução ou relevação da multa do item 3 em linha com o artigo 517 do RICMIS e deve ser anulado a decisão de primeira instância pois essa não analisa todas as provas que infirmariam a atuação sendo que tais provas estariam em posse da fiscalização com substanciando-se nas informações da empresa constante nos sistemas do fisco. A representação fiscal converteu o feito em dirigência ao auditor fiscal autuante, houve o retorno da dirigência, a representação fiscal e seu parecer apresentou contra-razões ao recurso ordinário e os autos foram distribuídos na minha relatoria. Esse é um breve relato dos autos. O doutor Walter pode inencer a sustentação oral. Tem 15 minutos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. O recurso ordinário já está bastante detalhado em relação aos argumentos de defesa da autuada. Isso foi espelhado no relatório do ilustre relator do processo. Então, nessa sustentação oral, eu gostaria de chamar a atenção apenas para duas questões. primeiramente, o auto de infração decorreu de um levantamento fiscal. E as operações fiscalizadas se dividem em operações tributadas e operações não tributadas. Em relação às operações tributadas, houve uma cominação de multa pela omissão de registro de entradas das mercadorias e houve, por conta da mesma omissão, a cobrança de ICMS por presunção de saída dessas mercadorias com a sua correlata multa regulamentar. Então, em relação às operações tributadas, nós temos a multa por infração ou obrigação acessória do registro de entradas e nós temos a cobrança do ICMS com a sua respectiva multa. Então, a mesma omissão, o mesmo fato base ensejou as duas infrações. Portanto, neste sentido, a autuada entende que, pelo princípio da absorção, a multa regular, regulamentar do ICMS ela deve ser absorvida pela multa mais grave que foi combinada na infração 1 pela omissão de registros de entrada. Então, o primeiro pleito da recorrente, que trago aqui a sustentação oral, é a necessidade de absorção da multa da infração 2 pela multa da infração 1, de forma que a multa da infração 2 caísse por terra e permanecesse apenas a multa da infração 1, que é de 10% do valor das operações, enquanto a multa do ICMS foi de 80% sobre o valor do imposto. Caindo a multa da infração 2 e prevalecendo a multa da infração 1, a autuada já informou que, por questões econômicas e pelos descontos que a própria fazenda concedia, ela já até recolheu a multa da infração número 1, de forma que a multa da infração 1 está paga, a multa da infração 2 foi absorvida, só haveria que se falar no ICMS mesmo no que toca a infração 2. Pois bem, tirando essa questão da absorção da multa, o que eu gostaria de trazer aqui é que, independentemente do entendimento das multas das infrações 1 e 2 relativas às operações tributadas, estas multas e também a multa da infração 3, que é a infração 3 alcança apenas operações não tributadas, todas essas multas elas são passíveis de redução, de relevação ou pelo menos uma redução por preenchimento dos requisitos do artigo 527-A do regulamento do ICMS, já que não houve comprovação de ocorrência de dolo, fraude e simulação, inclusive na infração 3 seria até paradoxal entender-se por fraude e violação, porque a infração 3 ela diz respeito a omissão de registros de saída em operações com substituição tributária, ou seja, o imposto já até estava pago, então nem a liberia de se ter nem mesmo possibilidade de fraude nessa situação. De qualquer forma, ela não, ato ilícito não ficou comprovado em relação a todas as infrações, então todas as multas por não terem sido alvo, por não terem sido alcançadas por ato ilícito, pelos bons antecedentes da empresa, que também não é reincidente, conforme comprovado documentamente nos autos, então entende a recorrente que se não pela relevação, ao menos pela redução dessas multas, seria passível a sua avaliação. são essas as breves considerações que viria trazer a sustentação oral, já que no recurso ordinário, já de conhecimento de todos, tudo mais já se encontra bastante explicitado. Agradeço a atenção de todos. Ok, vou passar então ao meu voto. Inicialmente, eu vim informar que o Núcleo Fissual de Cobrança apresentou parecer informando da liquidação do item 1 do AIM. Dessa forma, se voto versará sobre os itens 2 e 3 do AIM. A autuada alega a nulidade da decisão de primeira instância, pois essa não analisou todas as provas que infirmariam as infrações. Todavia, a autuada não apresenta as provas alegando de forma genérica que elas estariam em posse do fisco e se consubstanciariam em sintegres, pede e afins. Por mais que a autuada entenda que as provas estão em posse do fisco, cabe-a-lhe informar quais seriam essas provas e como elas infirmariam as infrações. De todo modo, é inviável que qualquer decisão possa analisar toda a informação que o fisco possui sobre determinado contribuinte, sendo que não há indicação clara da informação que deu a ser analisada e como ela infirmaria a acusação. Assim, não deve prosperar a alegação de nulidade da decisão de primeira instância. A autuada alega que deveria haver a absorção da multa do item 2 pela multa do item 1, que já foi quitado. O item 1 trata da falta de escrituração de notas fiscais de entrada, e o item 2 de falta de pagamento de ICMS em operações omitidas do fisco. No meu entender, o parágrafo 5º do artigo 85 da lei 6374, de 89, veda afastar-se notificação de penalidades salva as disposições do parágrafo 3º do mesmo artigo, o que não ocorre no caso em tela. Todavia, mesmo que esse não seja entendimento, para haver a construção, uma infração deve ser ato preparatório para a autoinflação. O auditor fiscal autuante bem explicou a falta de relação entre os itens 1 e 2 do AIM. Aqui eu transcrevo a explicação do auditor fiscal. A presunção prevista no artigo 509-A do RICMS não leva em consideração o tipo de mercadoria adquirida, mas apenas os valores referentes à operação não escrituradas na entrada, fato que leva à presunção legal de que houve pagamento dessas aquisições com recursos não contabilizados, ou seja, obtidas de operações realizadas não declaradas ao fisco, portanto, sem o pagamento do imposto devido. Ou seja, não há que se falar que as operações autuadas do item 2 já esteriam contempladas no item 1 do AIM. Assim, resta claro que a infração do item 2 não é autopreparatório para a infração do item 1. Dessa forma, não cabe alegação de construção entre as infrações. Também não deve ser acatada a alegação da autuada de que o parágrafo terceiro do artigo 85 da lei 6374 impede a acumulação das penalidades do item 2 e 3. Isso decorre do fato de que as infrações do item 2 e 3 não referem-se às mesmas operações, como bem explanou o auditor fiscal autuante. Aqui eu copiei um trecho, eu vou ler ele um pouco mais resumido, mas ele diz inicialmente, cumpri lembrar que houve cobrança do ICMS apenas no item 2 do AIM. No item 3 ficou claramente consignado que o ICMS não foi cobrado por tratar-se de mercadorias sujeitas ao regime de ST. São as seguintes as capitulações legais, né? As capitulações super citadas foram utilizadas porque não se tratam de infrações simultâneas decorrentes da mesma conduta. A infração constante do item 2 refere-se à falta de pagamento do ICMS em operações omitidas do fisco em função da não escrituração de documentos fiscais na entrada, como já mencionado nesse item, houve cobrança do imposto. A infração constante do item 3 refere-se à falta de emissão de nossos fiscais eletrônicos saída, como já mencionado nesse item, não houve cobrança do imposto. Dessa forma, considera-se que não se trata de infrações simultâneas decorrentes da mesma conduta e, considerando que o ICMS só foi exigido no item 2, é possível a aplicação das penalidades por terem sido cometidas as infrações escritas no item 2 e 3. Diante de tais fatos, é claro que, por não incidirem sobre a mesma operação, as penalidades do item 2 e 3 não teriam sua acumulação impedida pelo parágrafo 3º do artigo 85 da Lei 6374. Dessa forma, é possível e está correta a aplicação das penalidades para operações diversas. A alegação da autuada de falta de proporcionalidade e razoabilidade de confiscatoriedade das multas do item 2 e 3 não merece prosperar, pois as multas são calculadas segundo a Lei 6374, o que faz com que a exigência de multa esteja amparada em norma válida vigente e eficaz, não podendo ter a sua aplicação afastada por esta Câmara julgadora. Também não merece prosperar a alegação da autuada de que o valor do imposto cobrado no item 2 deveria ser reduzido pelo valor do imposto que a autuada poderia ter escreditado no item 1, tanto pelo fato que o artigo 61 do RICMES condiciona o direito ao crédito à escrituração do respectivo documento fiscal, o que não ocorreu no caso em tela, e mesmo que fosse possível crédito, a Fazenda Pública não tem a prerrogativa de refazer a escrituração fiscal do contribuinte, sendo que esta, de acordo com o artigo 35 da Lei nº 6374, a responsabilidade exclusiva do contribuinte. Ainda, a utilização de créditos do imposto é faculdade do contribuinte sem seu direito subjetivo, não havendo previsão legal para a Fazenda Pública realizá-lo. A autuação alega que a multa do item 3 deveria ser de 80% do valor do imposto ao invés de 50% do valor da operação. aqui temos que a capitulação da multa do item 3 está correta na linha A do inciso 4 do artigo 85, que fala que a falta de emissão de documento fiscal multa equivalente a 50% do valor da operação ou prestação. Assim, não é de se falar que a multa deveria ser de 80% do valor do imposto, dada a clara redação do normativo. Correto também a redução de 50% da multa dado o exposto do parágrafo segundo, que eu acabei pulando aqui do artigo 85. Isso trata de redução até. Por fim, a autuada alegre que a multa deveria ser relevada ou reduzida de acordo com o artigo 527-A do RICMES. Para isso, devemos analisar o citado normativo, qual mostra ser necessário que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou simulação e não implique falta de pagamento do imposto. O mesmo normativo obriga a análise cumulativa do porte econômico dos antecedentes fiscais da autuada. O item 3 do presente não implique em falta de pagamento do imposto e não há provas nos autos que foi praticado com dolo, fraude ou simulação. Todavia, a representação fiscal apresenta listagem com 17 ainda lavrados contra a autuada. Assim, entendo que tal fato depõe a contra a autuada em sua intenção de comprovar bons antecedentes fiscais. Não comprovando bons antecedentes fiscais, entendo que não é necessária a análise do porte econômico, pois fica inaplicável o artigo 527-A do ICMES. Assim, não deve haver a redução ou relevação da multa do item 3. Antes, posto conheço do recurso ordinário e ele nega o provimento. É assim que eu voto, eu vou abrir os debates aqui, é só registrar meu voto, se alguém quiser fazer algum comentário já estão abertos os debates. Na verdade, preciso iniciar meu hepático, ele caiu. O patrão está pedindo a palavra, Paulo. Desculpa. Dr. Walter, pode... Só um esclarecimento, até porque ainda existe possibilidade de os demais julgadores valerem a questão. A manifestação fiscal, ao afirmar a existência de autos de infração, não significa macular os antecedentes fiscais da empresa, porque ter um auto de infração ainda sem decisão final, não significa que a empresa é declarada culpada. Então, só esse o esclarecimento que eu gostaria de... Obrigado, Dr. Walter. Eu estou... Meu hepático não está abrindo. Eu vou pedir um minutinho aqui para tentar abrir ele. Obrigado. 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 eu estou realmente tendo um problema porque não é que está no VPE está colocando que está tendo algum problema com a com a aplicação aqui, eu vou reiniciar meu computador, eu vou acabar saindo da sessão Paulo, realmente estou tendo essa dificuldade viu, e estava funcionando certinho eu vou tentar entrar de novo também estou tendo essa dificuldade também, boa você doutor Valtor, eu peço desculpas mas aqui tivemos um problema técnico imagina, faz parte eu vou pedir então vou falar que a sessão vai ficar em cinco minutinhos de de pausa aí e eu e a doutora Adriana, vamos ver se a gente resolve nosso problema Henrique está aqui então eu acho que vai ser geral eu perguntei para o Henrique porque são os três fazendares tá bom, eu vou reiniciar aqui o computador e daqui a pouco beleza tá bom, eu vou tá bom, eu vou Obrigado. 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 Pessoal, reiniciei. Na verdade, enquanto eu reiniciava, eu conversei aqui com o pessoal e parece que o problema está saindo num módulo que eles chamam de identity que é da assinatura virtual aqui da Cefas então acho que a gente vai acabar atrasando um tanto eu vou pedir para ficar 10 a 15 minutos de intervalo se não voltar nesse período esse processo eu vou retirar de pauta para a gente poder fazer o julgamento com o doutor presente e também não ficar fazendo o doutor aguardar aqui um tempo inadequado só pedir então 15 minutos são 9h41 agora se até as 10 horas não conseguirem resolver eu vou tirar esse processo de pauta e daí eu vou ver os demais então assim que resolveu eu chamo o doutor tudo bem de qualquer forma de minha parte eu estou com o celular ligado aqui estou à disposição então está ótimo muito obrigado boa sorte aí na obrigado Obrigado Oswaldo eu acho que a gente vai fazer uma uma pausa se quiser pôr a tela de pausa aqui pode ser bem-vindo Obrigado abençoa 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto